Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou dar duas palestras na fábrica de cultura A primeira vai ser na Vila Curuçá E a outra vai ser na cidade de Tiradentes Eu dei uma ontem na... Eu não lembro o nome do lugar agora E tá em Paulista, gente Eu dei uma palestra lá Eu participei, na verdade, da palestra Porque não, não apresentei Eu só falei sobre moda e estilo, né? Que era o tema da palestra E hoje vai rolar a mesma palestra Só que em outras fábricas de cultura Amanhã também tem E pra quem não vai poder ir, né? Pra quem não pode ir Eu tô gravando pra vocês E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês O que vai acontecer lá Eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo Tipo, toda a palestra Porque é coisa de uma hora, mais ou menos E vocês não vão ter saco pra assistir Então eu vou tentar pegar o que eu consegui Pra mostrar pra vocês E sobre o meu look Eu estou assim É, gente, tô um pouco bagunça, né? Olha só Deixa eu mostrar pra vocês A meia de gatinho Que eu adoro E... Eu não sei se dá pra ver Mas é a Lita De caveirinhas E eu tô com um casaco aqui Super fofinho de pele E meu carro acabou de chegar, gente Depois eu gravo pra vocês Olá! Tá gravando mais? Agora eu tô gravando Gente, olha o estado Olha o estado, olha Tô diva, não tô, gente? Olha Adorável Combina com o meu look do dia Vou ficar com isso Ah, tem fantasia também? É, é a parte da roupa Eu vou colocar Ele quer tirar uma foto com vocês Vamos tirar uma foto Com vocês De mais tarde Legal E quais são as suas influências? Tanto da moda Da cultura Da música Então, como eu já tinha dito Se eu for citar aqui Nomes que as pessoas não conheçam Vocês vão ficar tipo O quê? Então Uma das pessoas Que mais me influencia Que talvez vocês conheçam É a Lady Gaga Tem a ver, né? Vocês acham? Que me deram Que me deram E você gosta Ela te influencia por quê exatamente? Por ela ser muito diferente? Por ela mostrar quem ela realmente é Assim Pra ela não ter medo Nem vergonha Tipo De sair usando o que ela gosta Sabe? Então eu me identifico muito com ela nessa parte Ela gosta de usar perucas Eu gosto de usar peruca Inclusive estou de peruca Ela gosta de saltos grandões Ela gosta de coisas que chamam bastante atenção Então desde que ela começou Eu falei Caraca Eu gostei muito do estilo dela Eu acho que é uma boa influência E quem é a sua maior influência, Gabi? Visual? Musical? Enfim Uma pessoa que você pode se espelhar Então Visual eu não sei Mas de personalidade Eu acho que é a Rihanna É a mesma coisa que a Lady Gaga Ela faz o que ela quiser Posta o que ela quiser Usa o que ela quiser Que pra ela está sempre bom E ela não se mostra Se importar muito com a opinião dos outros E vocês costumam buscar referências na internet também Pra, enfim Acessórios Não só acessórios Mas coisas que inspirem vocês Assim no visual Sim Principalmente na internet No Tumblr No Facebook mesmo Mas mais no Tumblr No Lookbook também E até mesmo em revistas moda E você, Gabi? Eu não olho muito Eu olho Quando eu olho Eu olho A página dos populares no Instagram Que tem bastante Sobre moda Os perfis que mostram O look do dia Sempre tem alguma coisa legal Boa Dito tudo isso Pergunto pras meninas O que é moda pra você Em algumas palavras Nossa, em algumas palavras É um pouco difícil É bom, pode ser muitas Então, gente Eu acho que moda pra mim É Você usar o que você gosta Sem ter medo Fazer as suas misturas Criar a sua própria moda Sabe? Usar o que você tem vontade de usar Não importa se as pessoas vão achar ridículo Sabe? Eu sempre fui chamada de ridícula Desde a primeira série Assim Desde a minha época da escolinha, né? Então, tipo Sempre Sempre usei as coisas que eu quero Não importava as críticas E Sei lá Acho que é isso Gabi? Também concordo com ela Eu acho que tem que As pessoas têm que se sentir bem E se aceitar do jeito que elas gostam Do que elas gostam de investir Não tem que Ah, não vou usar porque fulano acha feio Não vou usar porque ciclano não gosta Ou não usa Tem que ser original E sempre se sentir bem Consigo mesmo Legal Vamos falar sobre Barbie humana agora? É Gente, pra quem não sabe A Lincey participou de um concurso Na televisão, né? Sim Eu vi Conta aí As pessoas já estão Revolvando por mim Isso Deixa a Lincey contar agora Como é que começou Essa história de Barbie humana Pra você Antes mesmo do concurso Bom, foi meio que sem querer Porque A Record abriu um concurso, né? Na página dele Na R7 Tipo De Barbie humana Tipo Quem será a Barbie humana? Aí eu comecei me escrevendo Eu nem imaginava mesmo Ficar interselecionadas E aí Eu fui pra final E teve aquelas votações, né? O pessoal me ajudou bastante Nas votações E eu acabei indo pro programa Pra eles escolherem Quem seria a Barbie humana E aí eu ganhei Por que você acha que você ganhou? Olha, gente Ah, não sei Não sei Mas eu sei que eu pedi muito Ajuda das pessoas Pra votarem em mim Tipo O pessoal me apoiou Como sempre Eu gosto muito, muito disso E eu acho que foi mais Pelas pessoas mesmo Que gostam do meu trabalho Que me ajudaram muito E tem vários humanos Que pra virarem bonecos Fazem plástico Enfim Muda bastante o rosto O corpo É Eu acho meio perigoso Mas eu sei O que você acha disso? Eu não gosto Eu não gosto Tipo Mas eu também não tenho nada contra Sabe Se a pessoa quer fazer Uma coisa que ela se sinta bem Fazendo Ela faça Mas eu, tipo O pessoal fica às vezes Tipo Ah, como assim? Você é Barbie humana Você não tem nada a ver com uma barba Você tem curso Você tem cabelo colorido Você tem tatuagem Você não tem nada a ver com uma barba Mas eu sou Barbie do meu jeito Então Pra quem curte essa história De virar Barbie e tal Quais são os seus conselhos? De maquiagem Acho que o principal é isso Tipo Tem que ficar com aquela aparência Ou de boneca Mas você não precisa ficar fazendo cirurgias Nem nada pra eu ficar idêntica Com uma boneca Seja a boneca do seu jeito Ou se olha no espelho E fala Tô parecida com uma boneca Assim Gostei, assim Mas acho que Nada de ficar se modificando Passando por cirurgia Tipo Não vai ser pra não ficar magra Eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso Usam aquelas super simples Mágicas Sei lá Pra mim não tem necessidade Mas Sei que tem pessoas que fazem isso Não tem nada contra também Mas pra mim eu já não gosto Eu vou expular tio Eu vou expular Quando eu tô lá pra meu cabelo Ah gente Tava sentindo a peruca Que vocês quer que eu tire Não, 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 não Tá bom Eu já fiz isso Eu tô aqui Descuro Tinha 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 Mas é o seguinte Eu não te acustei, hein Tinha 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 Alô Calma Já era Que carro? Alô Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Fiz um negócio Tá bonito Tá bonito Tá bonito Ah, eu tô aqui É um trabalho natural É que eu saí com o Paulo Eu saí com o Paulo E se isso tá bem com a adultidade do ano? Sim O pessoal fica criando um pouco de Um baralho assim com a gente Tipo Ah, como vocês se suportam? O que é o cidade? Vocês só vão ver Porque As pessoas vêm E ouviram vocês As caras juntas Mas Não tem nada a ver Todas as vezes que a gente se encontra A gente Tipo É A gente Conversa bastante A gente se gosta muito Eu converso com todas as outras meninas É É É bem divertido O pessoal fica colocando Que o homem é a fombeira Tentando me causar intriguinha com a gente Mas Não tem nada Nada a ver Então tá, gente Vocês gostaram Das meninas? Sim Alguém quer tirar foto Com as meninas? Ó Mas deixa eu dar um Afiso Vamos fazer assim Vamos formar uma fila desse lado Calma Tem que correr Boapla Veja Com as meninas? Beijo Beijo Me deixa para mim Legenda Adriana Zanotto